Olá gramurosas e gramurosos que acompanham o canal, tudo bom gente? Começando mais um vídeo, segundo vídeo da série Filhos em Casa Esse é o segundo vídeo, pra quem não assistiu ainda tem o vídeo número 1 lá Vai lá pra trás, você tá na frente da Luís, viu? Você tá na frente da Luís Ai, aqui tá ruim já, eu não tô enxergando aqui Mas eu tô enxergando, tá bom E esse é o segundo vídeo, e hoje no vídeo nós vamos gravar um desafio Que é perguntas e respostas sobre a série Fala filha, vamos conversar Eu não sei falar inglês, tá? A sigla PLL, que é a série das maldosas Que são as... Não, não chamo de maldosas Pirolirolá É assim? Solte Eita, ok Acertei Então, e aí a gente vai ver quem vai acertar Lembrando a vocês que são 5 perguntas, né? Pra mim, 5 pra ela E eu falei pra ela colocar até a 5ª temporada, que foi até onde eu assisti Ela já terminou a série, já assistiu umas 2, 3 vezes e eu ainda não cheguei nem na 5ª temporada Só que assim, faz tempo que eu assisti Muito tempo Não importa E ela não lembra das coisas Eu só lembro da 5ª temporada pra frente algumas coisas E aí, se ela colocar alguma... Você tá vendo minhas perguntas! Se ela colocar mais perguntas depois da 5ª temporada, eu não vou responder porque eu não vou saber Eu não vou acertar nada porque eu não lembro de verdade Vai, você quer que eu comece? Para aí Você começa Tá bom Você já deu, né? Não, não, eu nem consegui Falar que não era permitido É permitido Então vai Pergunta número 1 O que o Tobi Não sei Mas eu vou falar O que o Tobi Eu te dou algumas alternativas Tá Eu também te dou Achou no quintal da Spencer Quando ele foi carpinar Dava 3 dias Nossa, pensa um pouco Ai, mãe, eu não lembro Nossa, você assistiu quantas vezes a série? Mãe, eu assisti muitas vezes Mas quando eu revejo, eu não vejo desde o começo da temporada Eu vejo até a hora da 4ª pra frente Que eu vou Tá A Uma boneca? Um B Um lenço? C Um tênis? Um tênis? Eu tô dando Mas ele vai E D Um taco de golfe? De basquete? Basquete? Taco de... Ai, que burro! Dá zero pra ele Gente, um taco de... Como chama aquele taco? De... De beisebol? Ah Acertou, miserável Mas quer ser? É um taco de peso Não lembro de uma boneca Tá vendo como você... Você sabe? Hoje Eu não vou dar mais opção Não, é que eu não... Eu lembrava, tipo... Mas aí você lembrou Um tênis, não tem Porque não tem finagridade No final da temporada 2 Após cair do penhasco Mona... O que acontece com a Mona? Como assim? No final da segunda temporada Depois que a Mona cai do penhasco O que acontece com ela? Tá fácil Dois mil anos depois Ela foi internada Lá no sanatório Lá no... Como é o nome do sanatório? De louco lá De louco lá? Acertou, miserável Ah, vai Foi no toque de louco? Não, é... Não, mas eu acertei Ela foi internada Porque ela falava louco Acertou Mas eu não lembro o nome do sanatório Vou deixar aí Na régua Aqui Quantos... Crush? Eu não entendi o que ele falou Crush? É crush Crush? Ele veio desse termo na série Mas aqui Tá Na dessa época Quantos rapazes A área beijou Na série? Que? Você escutou? Você sabe? Aham Você sabe? Até onde eu assistisse Amanhã É uma hora de vídeo Aqui Tá falando Ela beijou Beijou A gente tem lá De dar um cheiro Diz pra quem Dois mil anos depois Pera, não Pera, não Não Eu sei de... Você tá na quinta temporada Eu sei de mais gente Que ela ficou depois da quinta temporada Conta Não Conta Você falou Na série Não É a quinta temporada Eu falei no começo do vídeo Até a quinta temporada Eu falei pra ela colocar Até A quinta temporada Eu não assisti um Ela fica com o Jason E fica com o Jake Jake Eu não lembro o nome Muito das personagens Mas Jake é quem? É O lutador? É Três pessoas Eu acho É né Errou Calma Quem mais era? Calma É que muita gente Espera lá Gente, eu não sei Eu não lembro O branco Ó Eu vou falar Ela já errou Ela falou três e são cinco Ok Ó No começo Ó Primeiro foi Fitz Que é o O professor, né? Aí depois Ela ficou com aquele Cafajeste lá Da escola Quem? Ai É porque Gente Eu não lembro o nome Dos personagens Aquele lá da escola Que ele brigou com o Fitz Por causa dela Ele era aluno também Nossa Não sei se não Então ela ficou com ele Ela namorou com ele É Ela ficou com ele Com o Cafajeste Com o Fitz Que é o professor Com o lutador Com o irmão da Alison E Ela foi viajar agora Recente Agora no finalzinho Dessa temporada Lá onde o pai dela Tá lá Ela ficou com o carinho Lá Na colônia Não lembra? Nunca lembro Errou Tá bom Quanto tá aí Pode ser? Vai colocar Vai colocar Dois a um Pra você Ó Depois da Arya Revelar A seus pais Seu amor por Ezra Ezra Fiz Com quem Ela fingia Serve para Na verdade Se encontrar com Ezra Com aquele Eu não sei o nome Eu quero o nome Eu não lembro o nome Gente eu sou ruim de nome Mas era um amigo dela De infância Que tava viajando E voltou com o pai E aí os dois saiam Que ele ia lutar Aí um ficava mentindo Com o outro Pra enganar os pais Pra achar que os dois Tavam juntos Vai falar pra você Gente eu não sei É porque ela tá Retentemente Eu assisti aqui há dois anos atrás Mas você reviu a série Esses dias Você fica assistindo Eu revejo Da quinta temporada Se você não for Vem com a quinta temporada Eu sei tudo Não eu não assistia Eu só assistia até A quinta temporada O que Já é a três né O que a mãe da Hannah Escondeu em um saco plástico E por que? Por que não? Não vem Não vem E desliga a sua resposta Tá bom Só o que ela escondeu Em um saco plástico Eu acho que era de um saco plástico Aonde? Eu ia perguntar também Onde foi que ela escondeu Mas aí eu falei Por que? E onde? Já ia ficar muito Espera Me fala onde ela escondeu Como assim? Não vou te dar resposta Não Mas você quer saber O que que é Não aonde ela escondeu Foi uma coisa que Gerou Atrás Depois do No saco plástico O dinheiro ela escondia Na lata de biscoito Eu não lembro Foi uma opção Gente eu não lembro Eu juro Eu sou super capaz Eu não lembro Eu não lembro Aí você não lembra Tem que te dar resposta Não Você dá uma opção Tá Vamos lá Um per... Menina Tô gravando vídeo Ai gente Que legal Essa parte Que legal É Vamos lá Nas opções Vou dar três opções A Um perfume B Um marcado de peino C Um sapato de salto Tu tem três opções? Só Que é Já Um sapato de salto Dentro de um saco É o sapato É o sapato Eu tô lembrando É o sapato Quem matou É o sapato de salto Passou Foi o... Que opção é isso? O outro Porque eu não lembro A Mona O Garrett A Ou ninguém Das opções Anteriores Não Errou Ninguém Ninguém das opções Anteriores Quem matou ele? Ele se matou Não foi Ele se sentiu Não Não foi Não foi Porque quando A irmã da Spence Chegou lá Que ele tava com a arma Assim Na cabeça Ele já tava morto Antes daquele tempo Uma Outra pessoa Vamos Calma a produção Dois mil anos depois Ian se matou Não O menino se matou Certeza Certeza Vai que você confia Ela vai deixar ele Não lembro Dessa parte Eu lembro Não Hum Tá Tá É Eu tô olhando É Já Qual agora? Agora é a 4 minha, né? Aham 4 Quando a Spencer descobriu Ah, você vai acertar Fala Quando a Spencer descobriu Que Mona Era a primeira A O que ela achou Nunca ouviu Ela achou O saco lá de O negócio Como é o nome? Que nome estranho Ela tem que falar Ela não Esqueci o nome Não O que que ela achou? Ela achou um Uma Com alguma coisa dentro Eu não sei se era Fapato Ou se era Era Eu posso falar o nome do negócio? Vai falando aí O nome do negócio Era Eu acho Era alguma coisa De ela vestir Era roupa Ou sapato Não, mas tem que falar O que que é Gente É Deixa eu Era cachecol Não era? Não era bem um cachepol Era tipo um cachepol Mas não é cachepol Mas não era um cachepol Mas não era um cachepol Mas a gente ficou assim Eu não entendi o que ele falou É cachepol É cachepol É cachepol É cachepol Não é cachepol Era um lenço gente O mais sharp É um cachepol Tá bom Então eu não quero que vale Vale A série é baseada em quê? Essa você não vai saber Porque eu sei Entendeu? Eu sei os atores Eu sei estudo Eu não fico lendo sobre Eu só assisto Mas mãe Na hora que você Fica para se falar História baseada em tal, tal, tal Não sei quem não preste atenção Porque você pula a abertura É, eu pulo Fica aquela musiquinha lá Eu adoro O que? Você quer os atores? Aham Em filme Em uma história real Em um livro Ou em outra série Não livro? Ah, desistou É, acertou Eu sou a mãe aqui Ó, quinta Na festa fantasia no trem Quando teve uma briga Entre dois rapazes Eu não lembro quem que estava brigando Eu acho que era o Tobro e mais alguém Mas eu não lembro Eu não lembro quem era Mas eram dois rapazes Que estavam brigando no trem Um deles empurrou o outro Em um freezer Estava no vagão assim do trem Dentro do freezer? Não, empurrou em cima do freezer Aí o freezer abriu a porta Além do gelo que saiu do freezer Ah, não lembro Ah, não lembro O que também saiu junto com o gelo Porque aí o cara empurrou o outro lá Aí a porta abriu E saiu um monte de gelo assim no chão Mas você tem que falar O que que saiu junto Eu não sou? Eu te fiz perguntar E das opções Eu não lembro Eu não lembro Chão Certeza Ou Saiu comida podre Eu acho que se fosse uma pessoa Não ia ser Porque a única pessoa que tinha aquele lá Com o trabalho do clare Era o Gert O Gert Então tinha outra pessoa lá Então é a parte de uma pessoa Suposta pessoa Viu? É o dedo É o dedo É a parte da Alisson A pergunta foi O que saiu junto com o gelo? Aí você fala É uma pessoa Eu não sei o que Aí agora eu lembro disso Não, não lembro É, mas eu agora lembrei Agora você lembrou Acabou o SUS? Não Então vai A última pergunta Ah, quem está vendo? Qual era a senha? Essa você não vai ser Como assim? Qual era a senha? Ah, não, Petrícia Qual era a senha? O que era a senha Da 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 cabana do Ezra? A gente assistiu esse blog junto Ahn? O que era a senha da cabana do Ezra? Não qual era Mas do que? Pode falar qual Se tivesse Como assim? A cabana Não coubeu A cabana do Ezra A cabana do Ezra Tá Pra entrar tinha um negócio Que eles tinham que editar Do que era aquela senha? Vixe, depois Quando ela foi lá Ela testou um monte de senha Eu não vou lembrar A última senha Até eu Fique assim Não vou nas opções Vai sim Vai logo Ah, eu não coloquei As opções que temos aqui Como assim? Ela quer o código Que eu decifro a senha Não, eu quero que você fale Do que a senha Do que se trata Do que se trata senha Ou Ou É isso Não, mentira Tem mais uma visão Ou O O O número da casa da Ary Quem ganhou produção Coloca aí Não sei Mas eu acho que assim Eu mandei muito mal Ai, eu tô Ai, eu tô Ai, isso tá pesadinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou já vai dando like aí Já se inscreve no canal Ative as notificações Compartilhe o vídeo Deixe seu comentário aqui Do que vocês acharam Fizerem mais vídeos Assim, ó Com essa pessoa aqui Ela quer revanche Eu vou ter que assistir O restante da série Porque eu parei na quinta Sim Aí eu vou continuar assistindo Mais pra frente Quem sabe a gente Traz uma revanche aí pra vocês Então, esse foi o vídeo Gente Se inscreva lá no canal Da minha filha Eu vou deixar o link Aqui embaixo Bia Perima Vamos conferir Tem um outro vídeo lá No canal dela comigo Que tá até engraçadinho Né? E é isso, gente Um beijo no coração Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau Beijo